Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Thais no Spirit Program e eu já dei uma adiantada aqui em algumas coisas, como vocês podem ver passou algum tempinho aí, mas eu nem joguei esse tempo todo não, eu só fiz os negócios aqui, depois deixei o jogo aberto fazendo as pesquisas que tinha, já chegamos ali no nível 5, dos ataques, já está quase indo para o nível 6, aparentemente está tudo tranquilo, aí o que eu fiz além da parte da pesquisa amarela, aqui na parte de trás aqui eu já puxei para iniciar a fabricação do ácido sulfúrico, que está aqui, que vai petróleo, pedra e água, então as bombas d'água estão aqui, aqui eu estou puxando pedra, na verdade deveria ter mais um puxando pedra aqui, deixa eu puxar, tem pouco aqui, mais um aqui, acho que é o suficiente por enquanto, daqui para cá, beleza, vamos fazer mais ácido sulfúrico, certo? E aí para que eu uso o ácido sulfúrico, Marcelo? Não sei, não sei dizer, mentira, estou brincando, aqui ó, o ácido sulfúrico é utilizado na primeira receita do grafeno, tá? É carvão e ácido sulfúrico, eu peguei uma reserva de carvão que tinha lá atrás, lá ó, que está ali atrás, que eu ia acabar jogando fora depois, então eu já coloquei ela para produzir o grafite energético e aí ele volta para cá para o laboratório de química, certo? Mistura com o ácido sulfúrico e aí a gente faz o grafeno que eu já estou armazenando aqui, ó, já tem grafeno sendo armazenado aqui, tá? Aí fora isso, qual que é a importância do ácido sulfúrico? Então, sem o ácido sulfúrico, eu puxei ele para cá, chegamos aqui, certo? Sem o ácido sulfúrico a gente não consegue fazer esse cara aqui, ó, que é o... a Liga de Titânio, né? Então vai placa de titânio, aço e ácido sulfúrico, a gente faz a Liga de Titânio. E por que que a Liga de Titânio é tão importante, Marcelo? Porque sem a Liga de Titânio a gente não consegue fazer a estação interestelar, tá? Então, por isso que eu já dei essa adiantada nessa parte aqui para poder fazer, porque eu já fiz a estação planetária, certo? Eu cheguei a fazer cinco delas, eu acho que sobrou três ainda, é isso mesmo, sobrou três, ó. E aí eu consegui fazer duas para a gente poder dar início em trazer para cá automaticamente o bendito aí do... Do Titânio, né? E a gente vai sair do planeta nesse episódio aqui, vamos invadir a praia dos caras lá. Eu já fiz aqui alguns... algumas gerações de energia geotérmica, né? Para a gente poder usar lá, mas de qualquer maneira eu estou levando também um pouco aqui de... De Thermal Power Plant, né? Para poder consumir um pouco de carvão lá. Sempre tem carvão, em todos os planetas sempre tem carvão. E aí se você andar com os caras desse aqui, quando você for para um planeta novo, pode te ajudar bastante. Pelo menos para iniciar ali alguma coisinha. É... o que mais? As minhas antenas já estão aqui tudo certinho. A maioria das pesquisas azul... não, a maioria não, todas as pesquisas azul e vermelha eu já fiz. Aí a amarela está travada agora, porque sem o Titânio, né? Sem uma fonte garantida de Titânio, é sem chance. E sobre o... o... o distribuidor logístico aqui, o que vai em cima dos baús... Mano, isso é... isso é tranqueira, tá? No early game. Pelo menos na minha opinião. O range é curtíssimo, tá? A velocidade dos drones é muito baixa, a velocidade dos drones é 6 metros por segundo, só carrega 8 produtos. Sabe? É melhor puxar uma esteira do que confiar nesses caras aqui. Tá? Depois, mais pra frente, eles ficam melhorzinhos, porque aí o range deles aumenta e você pode usar eles pra pegar boa parte do planeta. Mas, a princípio, pra mim, não serve pra nada isso aí, não. É muito ruim. É... tem um mod, antes que deixava eles melhores. Eu não lembro qual que é o nome do mod, mas era um mod bem fortinho, que pelo menos deixava eles ok. E aí, aqui no final da minha... do meu mercadinho, eu coloquei pra iniciar a fabricação de... cadê? De... aqui, ó. De naves, né? Eu acho que eu já peguei aqui umas 20, né? Tá comigo já? Não, peguei 11, ó. Peguei 11. Aí parou aqui, porque tá faltando processador. Eu tenho aqui, não tenho? Tenho. Porque eu coloco o processador aqui, aí já volto a produzir de novo. Certo? Aqui tem mais um pouco aqui. Eu tô... eu pus manualmente mesmo, que isso aqui é rapidinho, ele fabrica rápido. E aí você só... é só 10 naves por... Por estação logística, então... É... é pouca nave mesmo, então não precisa se preocupar muito, ó. Certo? Então foi basicamente isso que eu fiz. Aí pra poder produzir esse processador, né? Deve estar se perguntando agora. Eu puxei aqui pra parte de trás, daqui, ó. A BPE é a mesma? Né? Aqui pra parte de trás, aqui. Eu tô apresentando, tá? Tudo que eu fiz em off aí. É... mas isso aqui é muito rápido fazer, tá? Porque um blueprint é só colar e já era, mano. Colar, espetou as esteiras, acabou. É... aqui eu fiz o chip cristalino aqui, né? Cristalino microchip, acho que esse é o nome. Microcristalino, componente. E aí com ele a gente consegue fazer os processadores aqui, mas já parou. Por quê? Porque eu ainda não tenho uma fonte garantida de silício. Né? Então indo pra outro planeta, que a gente vai provavelmente pro de magma direto. Vamos invadir os cabras. É um pouco longe. Putz, eu não sei se vale a pena ir pra lá agora, viu? Não, não é aqui não. É aqui, ó. Eu não sei se vale a pena ir pra lá agora, porque é longe pra caramba. Vai dar mó rolê essa viagem. Tá quase um minuto de viagem de ida e de volta, mas tudo bem. Tudo bem. A gente vai passar perto dos caras ali. Tem que tomar cuidado. Não sei se vai dar certo isso aqui, não. Tá? E aqui no fundo, aqui, ó. Eu puxei aqui a parte da... Dos motores, né? E aí dos motores aqui eu já puxei o motorzinho verde aqui. Certo? E aqui eu iniciei a fabricação do... Daqui do contetor de partícula, né? Que ele também é utilizado pra poder fabricar aqui, ó. A torre planetária. Tá? E aí a torre planetária precisa dela pra fazer a torre interestelar. Então é tudo entroncado, né? Então eu fui meio que obrigado. Por que que eu não fiz isso gravando? Porque ia ser demorado, ia demorar uns dois episódios gravando toda essa parte aí. E é só construir. Era só construir e espetar esteira. Então eu deixei pra gente ir pra novidades, né? Vamos pro combate. Eu até poderia já fazer algumas torres novas já pra ir pro próximo. Mas eu quero testar até onde vai a força dessa... Da torre mais fraca. Vamos ver se ela é tão fraca assim. Pelo que eu percebi, as torres elas são meio que emparelhadas, né? Que elas tem funções diferentes, né? As torres aqui. Mas vamos ver. Então vamos marcar aqui pra gente ir lá pro planeta do Magma. Que seria aqui em Pollux. Marcar a rota. Certo? E sem mais falatório. Vamos embora. Acho que é isso só, né? Acho que eu tô com tudo que eu preciso aqui, mano. Se faltar alguma coisa, vai ser besteirinha. Ah, eu já tô... Ah, é verdade. As esteiras. Tá vendo? Já esquecendo de falar. Aqui as esteiras aqui, ó. Eu puxei um rabichinho aqui do final aqui das... Das turbinas azuis. E aí eu coloquei aqui uma fábrica de Sorter MK3. Já tem essa quantidade aqui. E uma fábrica de esteiras MK2, ó. Deixa eu pegar até mais um pouquinho, né? Nunca se sabe o que eu vou encontrar por lá. E aí eu vou gastar bastante lá. E aí eu já tô levando fábricas. Que eu acho que eu nem vou usar lá. Eu vou usar bastante Smelter lá. E eu vou pegar talvez mais um pack de Smelter. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá acabando o cobre aqui já. Que é o que faz munição, não é esse cobre aqui? É. Aqui eu vou pegar. Ah, tá. Tá vendo? Eu acho que eu tinha que pegar um pack desse aqui, ó. De extração. Certo? E um pack de... Aí, boa. Acho que é isso, galera. Vamos embora. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá. E... Não faço ideia. Deixa eu acelerar aqui. Tô com combustível, né? Deixa eu ver aqui. É... O tanque tá meio que cheio, mas... Tá, eu tô levando antenas pra recarregar o ícaro. Tá bom. Acelera e vambora. Mira ali no planeta ali. Consumiu até 838. O tempo de... Ali, ó. O tempo de viagem é aquele ETA ali, ó. Né? Que é uma sigla, rapaz. Estimated arrival, acho que é, né? Ou estimated time arrival. Alguma coisa assim. Mas é o tempo de chegada. O tal do Dark Fog Communicator tá ali, ó. Fazer comércio com o Dark Fog, né? Espetar aqui nessa direção. Nunca é bom gastar todo o combustível durante a viagem, não. Tá sempre... Deixa uma sobrinha pra você poder manobrar. Calma, que eu tenho que tomar cuidado aqui aonde eu vou cair. Porque senão eu já tomo um GG aqui. Tá, tô vendo ali as estações. Deixa eu desanizar. Tira a velocidade. Tá, eu tô vendo uma aqui. Uma aqui. Eu vou pousar ali na parte de cima ali, ó. Espero que eles não me vejam. Deixa eu ver. É, eu acho que o local mais longe é aqui mesmo, ó. Ah, do lado veio aqui de um milhão. Muito bom. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Beleza. Nível da ameaça 0%. Tá, beleza. Deixa eu colocar um gerador aqui já pra ver o que acontece. O que acontece com o nível de ameaça. Agora é novidade. Agora é tudo novidade, né? Aqui ele vai gerar 106%. Pimba. Nível da ameaça. Eu não tô consumindo, né? É verdade. Eu preciso consumir primeiro. Esse cara aqui gera... 5.1 megawatts? Tá certo? Ah, tá. Porque é 106%, né? E aí, o que a gente precisa aqui? Eu preciso aqui fazer uma extração. Primeiro. Então, vamos colocar aqui. Um milhão, mano. Um milhão dá pra muita coisa. Hum, sabe o que eu deveria ter feito lá no planeta inicial? Era pra eu ter colocado já a torre logística pra puxar. Agora eu vou ter que voltar pra fazer. Agora já foi, né? Mais um aqui. Dá pra pôr 6 aqui, né? É que essa beiradinha aqui não é muito legal, né? De trabalhar. 2, 4. Essa aqui põe aqui, ó. 6. Nível da ameaça começou a subir. Vamos ver quando eu ligar esses caras aqui o que vai acontecer. Dá pra pôr aqui. E outro aqui. Acho que ele liga tudo já. 0.2, tá? No princípio, tá tudo tranquilo. A carga já deu uma aumentadinha. Vamos fazer mais um. 121% aqui, ó. Limba. Planeta de magma. Tem que respeitar. E aí nós vamos trabalhar com... Eu acredito que uns 4 de smelter sejam o suficiente pra começar. Deixa eu ver onde é que tá a ameaça. Tem uma pra cá. Tem uma pra cá. Essa aqui já tá mais nervosinha, né? E tem uma pra cá. Beleza. Aqui onde eu tô tem só o titânio. Não tem nada de... Silício tá perto ali dele. Um de silício também seria legal, né? É que não tem muito silício. Ah, só tem um de silício mesmo nesse planeta. Mas tem o silício lá no planeta perto de mim lá. Vamos lá. Vamos focar aqui. Então eu vou querer aqui, ó. Eu acho que eu já deixei a blueprint salva. Aqui, ó. Smelter simples. E aí nós vamos... Tem que dar dois cliques aqui. E aí eu troco a receita pra... Placas de silício. Eu vou trazer uma esteira pra cada de cada duas. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Uma, duas, três. Deixa eu colocar minha base aqui pra me ajudar. É pra ser que eu não tinha trazido. Uma anteninha aqui. Me veio da ameaça subindo. Ah, eles não vão me ajudar porque... Ah, peraí que eu tenho que dar um upgrade aqui. Tá um nível antes. Eu esqueci de trocar a blueprint ali na hora de colar. Mas aqui é simples. É só... Ó. Isso resolve o problema. Espero que resolva, né? É, parece que vai resolver. Ameaça em 3% já. Será que é uma boa ideia? Eu já meti um sistemão aqui de... Eu vou precisar levar embora as coisas, né? Então se eu já colocar a torre logística. Interestelar. Então ela vai ficar aqui mais ou menos. Posso construir com a mão. Eu achei que ela ia dar um boost aqui na ameaça. Mas não, não aconteceu nada. Então, beleza. E aqui mais eletricidade pra ela. Vamos carregar ela com as navinhas. Aí, 10 navinhas pra ela. O slot é de... Isso aqui. Ela vai ser supply remoto, né? Então, vão vir buscar e ela também vai levar coisas pra lá. E local supply também, tanto faz aqui. Certo? Então, por enquanto, é isso aqui que ela faz. Não mexer em mais nada. Só faltou deixar lá, né? Pronto, né? Pra receber. Que aí já ia começar a levar embora quando... Eu começasse a trazer pra cá. Já pingolou a energia já. Deixa eu colocar mais uns desse aqui. Mais um aqui. Sessenta e dois por cento. Sessenta e seis por cento. Esse aqui já... É que se eu colocar aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui, dá quarenta e seis por cento. Aí eu não consigo pôr aqui, ó. E aí eu perco um gerador a cem por cento. Então, já vamos usar esse canal de magma aqui, ó. Cento e quatorze. Cento e oito. Cento e treze. E a ameaça subiu. Muito. Se eles me atacarem do jeito que eu tô aqui agora, azeda, né? Vamos ver se não era que consumia a eletricidade. É, agora realmente subiu. Isso aqui tudo vai me atacar de uma vez. Vamos começar a se preparar então, Marcelo? Aqui, ó. Achei o que eu queria. Cobre. Deixa eu copiar isso aqui. É... Usar agora. Troca pra chapa de cobre. Vira pro lado de cá. Eita, cinquenta por cento já. Acho que eu fiz besteira. Rápido, rápido. Não adianta ir rápido, né? Que vai aumentando a ameaça conforme... Aqui. E aqui. Eu tenho que chegar num limite aqui de crescimento. E aí daqui pra cá. Aqui pra cá. Energia pra todo mundo. E energia pra todo mundo. Achei aqui da torre logística tá... Setenta por cento já. Uma das... Qual que é essa de setenta? É a mais próxima. É ela mesmo. Vamos lá. Começar. Não alcançou a... Energia. Será que eu tô abusado? Tá de sacanagem que o negócio não... Não espetou pra dentro ali. Aí. Ai, noventa e um por cento. Ainda tem que fazer a munição. Puxa pro chão. Puxa pra cá. Socorro. Ataque, 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 ataque. Espero que... Espero que venha assim. Ataque devagarzinho mesmo. Vinte e sete unidades pra começar. Tá. Oh, aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui. Ai. Vinte e três, vinte e dois. Pior que a outra vai atacar também, né? Ai, ai, ai. Tá, meu escudo tá segurando bem. Eu vou ter que aguentar o outro ataque ainda. É, o ideal então, galera, já viu aí que é começar... Beleza. End of Raid. A primeira já foi. E aí vai vir a segunda agora. O ideal é começar já na... Fazer na defesa primeiro. Não dá pra arriscar, não. Uma. Puxa aqui. Daqui pra cá. Munição, munição, munição. Aqui dá pra fazer titânio já, né? Mas agora não dá. Ainda não tenho. Certo. Energia. Já puxa daqui pra cá. Daqui pra cá pra gente ter pelo menos um início de defesa. Porque os cabas tão vindo. Tem que ter um pouquinho de emoção, né? Porque senão não tem graça. Que graça teria, né? Se eu viesse aqui antes da gravação pra ver como é que ia ser. Aí chegar aqui... Ah, não. Ó, galera, eu tenho que começar assim porque... É, não, pô. Aí não. Olha lá, eu destruí tudo. Minha parte elétrica ali atrás. Sai pra lá, demônio. Aí, boa. 13, 12, 11, 10, 9. Tranquilo. Primeiro ataque eu acho que é sempre tranquilo, né? Sai, 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 sai. Eu acho que eu perco a estrutura, né? Quando eles destroem. Não caem no chão de volta, não. Beleza. Aí tem o outro ataque vindo. Certo. Munição eu já tô fabricando. Depois tem que trocar pra de titânio. Eu vou fabricar titânio aqui, né? Vou puxar pra cá, ó. Pra defender a minha área. Nossa, eu trouxe muita torre até aqui. Energia pra elas. Mais torre, mais torre. Acho que eu vou tentar destruir uma delas com as torres. Vamos ver. Aqui eu não tenho intenção de farmar, né? Aqui eu não preciso. Maldito, vieram mesmo. Pior que eu não puxei esteira ainda aqui, né? Colocou esse detalhezinho aqui. Uma, limba, 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 limba e limba. Pronto, agora vai ter munição. Ah, é pra lá! Eu tenho que colocar aqui um daqueles que repara automático, né? Não posso esquecer disso. Porque senão eles vão acabar, uma hora eles vão acabar destruindo. Aí, munição tá chegando. Aumentar aqui a carga energética. Até onde essa torre alcança. Ela alcança exatamente até aqui, ó. Até onde ela precisa. Ó, aqui dentro, aqui, ó. No gerador aqui, geotérmico. Tá vendo? O máximo que eu consigo aqui dentro aqui é 112. Eu vi 112. Aqui, ó, 112. Qualquer outro lugar que eu colocar aqui dentro não vale a pena. Porque eu não vou conseguir colocar outro. Além desse 112, ó. Tá vendo? É muito perto. Ah, dá pra pôr aqui, 55. Tá bom. Aí, esses estreitinhos aqui. Vai colocando onde der. 45. Eu vi 64. Que ainda mais? Aqui, ó. 64. 64. 47 é pouco. Tem que ser pelo menos 50%. Mais um aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Beleza. Eles alcançam tudo aqui em volta. Vou botar aqui também. Pô, já tá 29% de novo. Mais um aqui de 115. Mano, esse gerador geotérmico é muito forte. Aqui. E aqui, ó. De 115%. Será que ele vai alcançar? Não, não alcançou. Tá, agora deixa eu fazer a minha puxada de... Eu já tenho defesa agora, pelo menos por enquanto. Passei um sufoquinho, mas tudo bem. É, isso aqui vem daqui pra cá. Ele não tá deixando. Agora ele deixa. Aí vai pro chão e aqui já entra pra torre. Esse aqui, acho que eu vou juntar com esse, ó. Eu já tô com esteira MK2. E aí esse aqui eu faço a mesma coisa. Daqui, vai pro chão. Daqui, entra aqui. E agora vamos espetar aqui dois pra cada. Daqui, espeta aqui. Esse aqui, espeta aqui. Não vai deixar na diagonal em lugar nenhum. Não vai, né? Tá bom, eu trago pra cá, pra cá e pra cá. Já tá indo já lá. Titânio, placas de titânio automatizadas. Eu tô... Tava desligado aqui o mod. Aí esses dois aqui de trás. Puxa pra cá. Pra cá. Errei. E pra cá. Certo? Aqui também. E aí esses dois. Pra cá, pra cá e pra cá. E com isso, eu tenho pelo menos a primeira fabricação de placas de titânio automatizadas. O ideal era ter o silício também. Mas tem pouco aqui nesse planeta aqui. Como eu trouxe muito armamento, eu acho que eu vou tentar ir pra cima pra destruir, tá? Ele ali. O ideal mesmo é que eu tivesse outras torres, né? Acho que essa torre seria ideal, talvez. Mas eu não tenho material na mão pra fazer nenhuma delas. Mas o maior problema aqui é que eu acho que se eu destruir, aí eu vou levantar demais aqui a ameaça espacial. Mas, como eu sempre digo, né? Só se vive uma vez. Vambora. Levar munição. E a gente vai atiçar os cabra agora. Putz, eu não tenho... Não trouxe torre o suficiente de energia. Sabia que ia faltar alguma coisa. Pô lá, tinha mais de um baú fabricado. Ah, mas eu posso pegar daqui a energia. Fazer a primeira linha de defesa aqui. Trouxe bastante... Tentei 21 ainda. Aqui. Não. Não terminei de fazer a munição ainda. Pera aí. Não. Viu também todo mundo. Ficou louco. Ainda bem que eles vieram atrás de mim. Não foram atrás lá do meu gerador. Vem, vem. É bait, é bait. Linha de defesa é toda essa parte verde aqui. Entrou na área verde. Venham, venham. Tá todo mundo convidado. Beleza. Certo, deu bom. Vou voltar lá. Agora a munição já chegou. Primeira linha. Tem aqui por enquanto. Tem que usar bem aqui. Tem ferro aqui nesse planeta? Tem 20 milhões de ferro. Dá pra fazer aqui as minhas próprias... torres. Eu pego manualmente o ferro. Pego manualmente o ferro. Acho que foi legal. Fecha aqui. Repara ali, repara ali. Aê. Repara, repara. Deu bom? Muita tranqueira, né? Dá pra deixar dessa maneira aqui, ó. Acho que eu vou mudar isso aqui. Quero que pegue mais nada automático, não. Depois a gente configura isso aqui melhor. Não sei se estão continuando ou tentando... Ixi, deixei vir mais um ataque. Vacilei. Deixa eu clicar no drop-alco. Acondicionado. Aê. Parou. O tempo vai sumindo, né? Ok. Vamos avançar. Próxima linha de defesa. Deixa eu fazer mais um gerador aqui. Beleza. Putz, eu precisava ver as outras torres, né? Vambora. Até aqui eu tô protegido. Ai, acabou o combustível. Não. Acabou não. É o ataque mesmo. 46 unidades. Qual que é? 46 unidades vindo lá de baixo. Eu vou deixar lá pra ver se ele consegue se defender. Ou eles tão vindo pra cima de mim aqui. Munição eu ainda tenho. 29. 23. Não, acho que é daqui, ó. É daqui mesmo. Acabou. Vamos avançar. Caramba, ele não deixa eu espetar a esteira aqui no final? Aí. Vou ter que tirar a última. Até onde eu posso ir aqui. Fazer uma linha reta pra cá. É meu. É meu esse planeta. Vocês são os intrusos. Energia. Energia. Toma. Vem, 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 vem mais, vem mais, vem mais. Dá um pouquinho. O que que tá quebrando? O barulho é esse? Ah, tá atirando já o... O canhão, ó. É, ele é mais forte mesmo. Eu preciso de uma artilharia mais pesada. Esses canhões aqui, eles não são ruins. Pra, pra, pra defesa e tal. Essas coisas. Mas... O bicho pega. Fazer aqui um... Uma geração de energia. Pô, aqui eu devia ter feito a torre laser, né? Devia ter feito. Era que tem muita energia sobrando aqui. Será que eu consigo avançar? Ele tá quebrando minha esteira aqui. Toda hora eu tiro. Vamos ver se eu consigo construir. Precisa de fundação. Aí eu sou obrigado a fazer isso aqui. Será que eu consigo ir avançando isso aqui? Sei não, hein? Preciso de material mais... Mais robusto aqui pra enfrentar isso. Ah lá, tá vendo? Ela é muito forte, ó. É, mas essa aqui eu consigo destruir. Ah lá, o meu destruí. Aí eu vou ganhando terreno. É, a forte é aquela ali, ó. Ou aquele raio ali, ó. Não tá energizado, Marcelo. Vou colocar energia aí e a torre não funciona. Aí, boa. É bom que eu vou enganando ela. Só que consome bastante energia. Eu queria que ela parasse e soltar os robôzinhos. Mas ela não tá parando. Tá saindo daqui, ó. É esse aqui que tá soltando os robôs, ó. Ranger Camp. Entendi. Ai, morri. Não vi minha vida. Puts, mano. Eu vou ter que dar... Vou ter que ficar por aqui mesmo. Vou usar a da vermelha aqui, ó. Mais barato. Não vi minha vida descendo. Acabou o campo de força. Eu nem percebi. Puxar pra cá, ó. Que aí eu acho que é que eu faço um estrago. Ah, tá me acertando. Agora eu vi. Energia. Fundação ali, peraí. Aqui, ó. Aê. Peraí, pô. Deixa eu... Deixa eu te bater. Aê. Pô, agora sim. Agora sim. Agora eu entendi. É, dá pra destruir sim com as torres fracas. Nível 3 aqui tá ainda... Tá mais baixo do que o nível da base lá, né? Ele não... Não acompanha o nível da base, né? O nível... Não é o mesmo nível. Só o... Acho que é só o espacial. Talvez seja o mesmo nível. É, enquanto ele estiver acertando as torres aqui, pra mim tá bom. Aquele lá que tá dando trabalho, ó. Esses dois lasers, ó. Eles começam a perder energia com o tempo, né? Porque eles não estão recebendo eletricidade, eu acho. Ó, a energia dele, ó. Menos 6 megawatts total. Ele ficou sem energia agora, ó. Ó lá. Zero... Zero joules, ó. Então, se eu chegar perto agora... Esse aqui ainda tem energia. Esse aqui tem 66 mega. Esse aqui tem 16 mega, mas ele só solta na vinha, né? Ele não atira. Aqui, ó. Esse aqui eu consigo matar. Ui! Caramba. Ai! Demônio! Toda vez que ele atira, ele gasta bastante... Ah lá, foi pra zero, ó. Então agora acabou completamente a energia deles, ó. Esse cara aqui de cima aqui eu também consigo destruir. Aqui, ó. Esse aqui eu também consigo destruir, mas eu preciso de outro tipo de torre pra fazer isso. Acho que eu consigo destruir com o ícaro também. Deixa eu ver aqui com... É, consigo também destruir com o ícaro. Aí a gente tem a opção de destruir, mas ele recarrega bem rápido a energia, ó. A vida dele nem tá saindo. É... Por que que eu tô falando isso? Porque ele faz parte da espacial. Ele faz parte. Então o que que eu posso fazer aqui agora? Eu posso aproveitar que eu tenho aqui já esses caras aqui, ó. E colocar um aqui em cima... Não, enquanto ele estiver aqui em cima eu não consigo colocar, né? Aí eu só tenho... Ou é porque tem edifícios ainda em volta? Será que é por causa dos edifícios? Deixa eu ligar aqui de volta. Ih, fez a estação de volta. Pau nela! Não vai carregar nada aqui não. Puxar aqui, ó. Tira aqui. E vamos colocar elas aqui. Tem energia pra chegar aqui? Pior que eu nem tenho. Pega aqui e aqui. Como destruiu. Aqui e aqui. Pronto. Aí vai dar bom. Tá. Essa torre aqui, né? Conforme mostra ali, ela ataca o chão e ataca edifícios aéreos baixos, né? Pra acertar aquilo ali eu preciso de uma torre que seja upper air, né? Uma que ataque a parte alta da atmosfera. Agora aqui eu acho que eu consigo colocar esse aqui, ó. Geothermal 330%. Porque tá em cima do local onde ele vai embora, ó. Olha lá, ó. Ele indo embora. Dá pra ver ele indo embora aqui, ó. Olha lá, ó. Pra onde ele vai? Ele volta agora pra estação que ele pertence, ó. Olha lá, ó. Bem feitinho, né? Tchau. Tchau, querida. E acabou a energia do Core. Esse aqui tá produzindo quanto de energia? 15 megawatts esse cara aqui tá produzindo, ó. Ele tá produzindo a mesma quantidade de energia que o reator a fissão nuclear produz. 15 megawatts. Muito bom. Invadimos mesmo, hein? Bom, agora eu posso pegar essas torres todas de volta e acabar com a ameaça nesse planeta aqui. Pega aqui. Já que eu tenho tantas que eu nem precisava atirar de volta. Deixa eu fazer uma pequena extração aqui. Bom, pra que que eu tô fazendo isso, pô? Eu tenho energia infinita aqui em volta? Eu tô maluco mesmo, meu. Aqui, ó. Isso aqui, combinado com isso aqui. Não alcança ali. Consigo fazer uma, pelo menos? Consigo fazer 22. É, não vai ferro, né? Ah, vai ferro sim. Pronto, aí. Só esqueci de trazer a antena, né? O resto parece que deu bom. Mas os caras tão de olho em mim lá, ó. O Dark Fog tá de olho em mim, ó. Deixa eu pegar aqui e fazer mais um pouco. E aí eu já fico tranquilo. O resto agora é cobre. E ferro também, né? Mas eu tenho... É, cobre. Bom. Quase um completa. Falta de cobre que eu tenho armazenado aqui, ó. Respeita a minha história, pô. Pronto. Mais 22 é o suficiente. Bastante munição. A próxima eu já podia ir com munição de titânio, né? Ah, drogosa. Agora que eu vi, só um tava... Olha que sacanagem isso aqui, ó. Ele não plugou lá pra dentro na hora que eu colei a blueprint. Só um colou. Vocês viram que eu colei os três juntos, né? Só que só um aceitou. Olha lá. Aí, pronto. Onde é que tá a outra? Agora eu gostei, pô. Vamos em direção àquela lá de trás. Só que aqui agora eu já vou com munição de titânio. Que eu tô maluco. Eu vou só colocar um splitter. Aqui, ó. Só que o splitter, o que sai por cima. Esse aqui virado pra cá. Assim, boa. E aí a gente pega ele aqui. Sai por aqui. Acho que até aqui tá bom. Baseada, a energia não é pro... Onde eu deixei minhas antenas de recarga? Não pode dar esses vacilos não, pô. Cadê elas? Nossa, deixei lá do lado do... Beleza. Então, aí vocês veem, né? Eu chego aqui no planeta do magma. Tem três... É... Base inimiga aqui. Né? Se você vem pra cá com um pouco mais de disposição. Olha o tanto de item que você consegue farmar nesse planeta aqui. Fazendo direitinho. A gente pode testar isso depois com mais calma. Né? Mas a princípio eu quero só dominar aqui. O que é isso no chão? É munição. Ah, nunca pega, ó. Se eu deixar marcado lá, nunca pega. Se eu não deixar marcado. Aí deixa assim, que aí eu escolho o que eu quero pegar. Queria jogar algumas coisas aqui no chão pra jogar pra cá. Que aí não me atrapalha. Você, você, você. Aqui eu consigo puxar um pouco de munição aqui pra minha mão. Aí, pô. Era munição, ó. Aí joga pra lá e puxa mais um pouco. Aí. Aí. Precisa desperdiçar também, né? Voltar lá agora, fazer munição. Pera aí. Eu nem sei o que que vai na munição. Eu tô falando o que eu vou fazer, né? É só... Ah, tá. Vai a primeira munição. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos inverter isso aqui. Acho que dá bom, né? Inverte essa aqui. Puxa ela daqui pra cá. Ah, droga. Bate bem em cima ali do negócio. Será que ela deixa eu passar com dois de altura? Não deixa. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Aí, deixou. Aí. Não é pra plugar aí, não. Tá maluco? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E desce aqui. O improviso é um passo para o fracasso, né? Como dizia... Diria Matheus Ceará. Emerson Ceará, né? Não é Matheus Ceará. É o Emerson Ceará que fala isso. Põe aqui. Pior que agora que eu inverti a esteira, eles vão ver, né? Eles estão atacando em algum lugar. Ah, deixa eu desinverter aqui a esteira. Aí. Atira deles. Aí, boa. 40. É esse jogo aqui. Mano, depois precisa testar o modo Hardcore dele pra ver qual é que é, né? O modo normal, vocês viram que é bem tranquilo, né? Acabou o ataque. Inverte isso aqui de novo. Munição de Titânio. Vamos já pra próxima. Espeta aqui. Espeta aqui. Core Energy. Pera aí que eu vou resolver pra vocês isso aí. Eu não quero gastar esse combustível aqui não, tá? Eu preciso depois ir embora. Então eu tô dando uma segurada nele mesmo. E aí copia esse cabra aqui. Pera aí que tem que fazer a esteira que vai levar a munição. No caso vai ser essa aqui, ó. E aí puxa daqui pra cá. Aí. Munição de Titânio. Qual que é a diferença de ataque de uma pra outra? Essa tem 7 de dano e a de Titânio tem 13. Quase o dobro, né? Levando em consideração que... Acho que é fraca. Pera aí, não. Essa é 13 mais 2,6. Tá 15,6. Não. É assim. Essa aqui é... Não, é. Por causa do upgrade. Dá uma baita diferença. Que seria esse upgrade aqui, ó. É... Kinect. É esse aqui, ó. Que já tá em 20% de dano a mais, ó. E aí o próximo dano aqui é pesquisa amarela. Tem que fazer as pesquisas, viu? Vou deixar um pouco mais pra cá. E fazer um pouco mais pra cá. Já que estamos aqui. Pronto. Aqui, aqui e aqui. Leva embora. Certo. Munição. Beleza. Pra onde que é mesmo? É linha reta pra lá. Tá certinho. Linha reta. Aí. Não é que frescura pra cá, não. Mas estamos malucos. Esse episódio aqui é o episódio da loucura. É pra... Limpar os cabras. E... Tecnicamente, aí, quase arma early game, né? Eu poderia fazer, mas eu... Como eu falei, eu não fiz de propósito. A minha intenção era realmente testar... A... A eficiência, né? A força das torres normais. Então, dá pra limpar. Pelo menos, aí, até o nível 3, aí, tranquilo. Né? Indo preparadinho e tal. Dá pra... Dá pra... Dá pra brincar. Vai levando. Vai levando. Ó, porque aí, vindo pra cá, eu já aproveito e pego o silício. Beleza. Eu tenho que montar uma defesa já aqui, ó. Aqui, ó. É aqui? É. Acho que até aqui tá bom. Deixa eu fazer a energia aqui. O certo era eu puxar a energia de lá, né? Porque... Que aí é garantido, né? Vou puxar, que eu tenho material pra isso. 78%. Aqui, dá pra puxar daqui, ó. Aqui. Aqui. É, a munição... Ela é mais forte, mas ela também é um pouquinho mais difícil de fazer, né? A outra é bem rapidinha de ser feita. Essa aqui dá pra ver ali pela... Pelos pacotes chegando ali. Deixa eu ver se tá tudo pronto lá. O que que tá acontecendo aqui? Não, é. Falta titânio. Falta titânio. Vou fazer o seguinte. Vou deixar tudo pra cá, pra munição, por enquanto. Porque aqui... Eita, já tem quase 7k já aqui. Já tava quase cheio. Vai fazer assim pra melhorar... A eficiência de produção aqui de munição de titânio. Que é bom que a gente também passa por todas as munição, né? Passa por tudo. Não fica pulando os passos aí da atualização. Porque aí dá pra pôr na ponta do lápis e ver o que é melhor, né? Porque é que nem às vezes. Em determinado jogo, você... Faz alguma coisa que é desnecessário fazer. Você pode simplesmente ignorar. Vou carregar aqui as baterias do menino. Mais um aqui. 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 E aqui. E aí eu vou indo em zigue-zague, né? Acho que... Me parece que a melhor estratégia aqui é o zigue-zague mesmo. Bom, eu tô com o poder de fogo agora dobrado. Né? Então menos... Ih, faltou um aqui. Aí. Vamos ver como é que ele se sai. Isso aqui pra não me atrapalhar é só eu jogar ele pra baixo do chão. Depois eu ponho ele de volta pra cima. E aí a gente vai subindo assim, ó. Aqui e aqui. Energia. Dá até pra fazer uma blueprint de ataque, né? De entrada. Não sei se funcionaria muito bem. Porque eu tô indo em direção a... A um trópico ali. Pra vocês entenderam. Beleza. Opa! Já vi diferença já no ataque. Já tô... Já anotei já. Olha! Nossa! Deletou! Pode vir todo mundo. Todo mundo convidado. Dá até pra avançar um pouco mais. Vamos tentar... Uma blueprint? Não dá porque tá em cima do trópico. Nem dá. Puxa daqui... Até a área onde ele alcança. Daqui pra cá. Um... Dois... Três... Eita, pô. Ali já é. Então eu sei que o limite é aqui, ó. Já tô me acertando já. Tentar puxar aqui, ó. Será que eu consigo dar uma... Uma engambelada? Ih, faltou energia. Constrói na mão. Aí. Aí, aí. Isso. Mira em mim. Mira em mim. Mira em mim. Aí, pô. Tem que ir na loucura. Munição tem. Beleza. É ele mesmo que tá me atacando. É ele mesmo. Tô vendo apitar aqui, mas... Tranquilo. Aí, ó. Agora é bem... Nossa, olha o dano que isso dá, mano. Isso é louco. Não tem nem comparação. Já puxa já daqui pra cá. E vambora. Eita, pomba. Machucou. Aqui eu vou fazer em linha reta. E energia, né? Aí. Eles são fortes, pô. Eles aguentam tancar o dano enquanto você vai reconstruindo. Eu não posso tomar esse tiro aí, não. Ô. Meu escudo. Ai. Cocô. Onde eu larguei minhas torres? Tá aqui atrás. Deixa eu carregar aqui. Pera aí. Ah, estão destruindo lá a vida do cara indo embora. Dá pra ver. Acho que é assim, ó. Com essa visão aqui, dá pra ver. Aí, ó. Mano, é muito forte. Trocar pro tiro de titânio. Eles praticamente não conseguem fazer nada. Tem que carregar primeiro a minha energia e depois carrega o escudo, ó. Ou os dois carregam ao mesmo tempo. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos lá. Tá bom. Era pra ter levado, né? Isso aqui eu sempre esqueço. Ih, cortaram a energia aqui. O que aconteceu? Eita, eu cortei a energia. Constrói aqui, mano. Constrói, filho. Aí. Nossa, fizeram arrebento. Droga. Aí. Boa, boa, boa. É, se deixar, eles invadem de volta, mano. Estou nem aí, não. Quer dizer, eles invadem, não. Eles retomam, né? Quem está invadindo sou eu. Aí, ó. Pronto. Isso aqui eu limpo o que falta. GG. Easy peasy. Já põe aqui. É meu. Tem que esperar terminar. Deixa eu virar pra cá. Acho que eu ajudo ele, né? Eu tenho que pegar munição de titânio pra mim também. Pronto. Tome. E aí, só fica faltando um. Que tá onde? Tá. Esse aqui, por enquanto, eu não preciso me preocupar com ele, não. O mais importante a gente já fez nesse episódio aqui. Que é pegar o tit... Aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. Limpa aqui. Limpa aqui. Limpa aqui. Certo? Essa área aqui eu tenho que... Limpar aqui, ó. Tinha que verter essa esteira, né? Ponto de munição eu fiquei aqui. Eu ganhei esse aqui no chão. Põe esse aqui pra lá. E... Deleta? Ah, deleta que tá no chão, vai. Certo? Aí, aqui agora, eu jogo o silício pra cima. 530 mil. E aí, eu consigo levar o silício. As placas de silício também, automática. Eles tão me atacando e derrubaram alguma coisa em algum lugar. Quebraram uma torre minha. Ou a minha tá cara aqui, ó. Malditos! Animais! Então, tá bom. Tira aqui. Aí, a próxima tá pra cá, ó. Deixa eu ver aqui no mapa onde ela tá. Ah, até que ela não tá tão longe. Mas aí, depois eu vou lá e dou um jeito nela. Esse episódio aqui tá ótimo. Eu só preciso fazer uma... Fazer silício, né? E mandar pra cá também, pra poder enviar pro planeta principal. Aqui já tá quase cheio. Certo? Mas tá ótimo. Finalizar o episódio por aqui. Invadimos o planeta dos caras. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! What's in the end? Again and again...